Lamento a decisão da maioria dos membros da executiva do PSDB, que votou a favor da manutenção de Aécio na legenda. Respeito a votação, mas ela não reflete o sentimento da opinião pública brasileira. Cada membro da executiva deve responder por sua posição. A minha é clara. Aécio Neves deve se afastar do PSDB e fazer sua defesa fora do partido. O derrotado, neste caso, não foi quem defendeu o afastamento de Aécio. Quem perdeu foi o Brasil. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. E aí, pessoal. Tchau, tchau.